Hoje é o aniversário da princesa mais linda do mundo. Por quê? Porque é o aniversário da minha princesa. Hoje todos os flashes e holofotes são para a Mariana. Minha princesa comemora os seus seis aninhos. E o tema escolhido por ela foi a turma do esmilinguido. Ela é a formiguinha mais linda do meu jardim. Um presente que o papai do céu me enviou para me abençoar cada dia mais. E nós pensamos em uma decoração exatamente como a minha bonequinha pediu. Em tons de rosa, lilás, detalhes em preto e com muitas formiguinhas. Temos aqui o número seis, o trio de cilindros, o banquinho onde ela já tirou maravilhosas fotos. A letra M da minha princesa Mariana. O M no painel. Enfim, tudo pensado com muito amor e carinho. Vou mostrar a decoração como um todo para vocês. O painel de fundo e o painel redondo ao meio com um arco desconstruído. Enfim, tudo lindo para a minha princesa. Espero que vocês gostem e se inspirem nessa decoração do esmilinguido. Já se inscreva no nosso canal e deixe muitos joinhas de parabéns para a minha boneca. Um grande beijo e valeu! Um grande beijo.